Olá, meus amores, Doritza Rica, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu estou aqui no Porto das Naus E aqui é a recepção Olha que lindo Bom, vem comigo Aqui tem A sala de espera Olha que lindo, gente Essa é a sala de espera Aqui tem O catálogo da CVC Olha Onde fica os passeios Agendados O voo das pessoas Bom Pra cá Olha a escada, gente Que mara Olha a escada Que tudo Parece a escada do Titanic Daqueles Navios Vamos chamar aqueles cruzeiros A escada parece a descida Daqueles cruzeiros Que a gente faz Bom, gente Aqui tem a mesinha Oi, criança Tudo bem? Estou gostando? Porto das Naus é legal? Mas Então tá bom Super recomenda Ó Gente, agora a gente fez essa escadinha aqui Básica Eu vou mostrar pra vocês aqui A parte de baixo Vamos descer Vamos descer na escada Que é bom que já fica sarado De tanto que tu der essa escada Olha, pessoal Aqui, ó Tem uma hidro Tá dando pra ver? Ó Você desce a escadinha Tem uma hidro Aqui tem uma cascata Eles ligam uma cascatinha Super lindo aqui Olha lá Tá vendo aí? Aqui tem um barzinho Ó Um barzinho super legal Aí a gente vem Vem, vem, vem Vem Gente, aqui é muito lindo Aqui é muito grande Eles vão fazer um tour Pelo hotel Aqui tem uma academia Olha que beleza Academia, ó Dá pra ver? Tá fechada agora Vamos olhar É das Segunda À sexta Das quatro Às vinte horas, tá? Aqui tem uma salinha de bebê Olha pra criança brincar Dá pra ver? Ó Bom, agora a gente vai subir Lá em cima, gente Tem um corredor Não vou mostrar o corredor pra vocês Que eu acho que não justifica, né? Que vai pros quartos É normal Igual os outros Então não tem muito O que mostrar lá Eu não vou mostrar a lojinha também Porque eu já fiz um vídeo Que eu comprei uma bolsa, né? Na promoção Então vocês já conhecem a lojinha também Bom, gente Aqui, ó É a piscina Ali tem uma cascata Só que não tá ligada agora Porque tá muito cedo É seis e meia da manhã Então tá desligado Mas daqui a pouco eles ligam Ali também Olha E a piscina é enorme Gente, olha Além daquela piscina de hidromassagem Que eu mostrei pra vocês Ainda tem essa piscinona Que dá a volta Quer ver? Essa parte que é a mais rasa Tá? Do começo Aí Gente, isso aqui é mar Mostra pra vocês Eu sou muito ruim Nesse negócio De mostrar Júnior Ajuda a gente Mostrar esse negocinho Aqui Vai embora Ah lá Agora deu Pra pegar direitinho Gente Esse negócio Você pisa E a água sobe Tu toma um jato na cara Assim, ó De baixo pra cima É bem louco isso aqui É Bom, gente Aqui tem outra parte rasa Do lado de cá Essa outra é rasa também Ela tem um metro e cinquenta De profundidade, tá? Assim Não é tão fundo no geral Ó Ela é enorme Ela ainda passou pra cá Olha pra você ver E ainda tem essa área Todinha da piscina É Eu vou ali mostrar A sala de jogos Mas ainda tá fechada Tá? É Mas à noite Eu mostro pra vocês Vou tirar umas fotos lá E eu mostro tudo Direitinho pra vocês É Aqui Ainda Aqui tem um parquinho Para as crianças Ó É super legal Que tem tipo um tapetinho Para as crianças Não se arranham Aqui Aqui ó Isso tudo aqui é a sala de jogos Aí tem a senuca Tem a mesa do Totó Ó Tá dando pra ver? Depois eu tiro foto E posto no Instagram Pra vocês verem Tá? Tem a mesa toda E aqui tem as mesas Gente Pra quem gosta de jogar baralho Tá? Bom O básico do hotel é esse É super tranquilo As pessoas super legais O recepcionista daqui É maravilhoso Vou tirar uma foto com ele E postar no Instagram Aquela que é o recepcionista Do Porto das Naus Tá? Porque ele é maravilhoso Eu acho ele Sei lá Não sei nem o que eu falava E aqui gente É o restaurante Tá? O hotel Ele serve janta Almoço E o café da manhã O café da manhã Incluso quando você vem Né? Geralmente fica no pacote Quando vem pela CVC E o almoço E a janta Você paga a parte Mas é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do tour que a gente fez aqui E as fotos Dos detalhes Eu posto no Instagram Pra vocês Tá meus amores Um beijo Até o próximo vídeo